Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os modelos de documentos que nós temos no E-Social. Pois é, você sabe que a Lei Complementar 150 de 2015, a recente Lei Complementar, ela veio regulamentar o trabalho do empregado doméstico e com isso trouxe em benefício, ainda bem, né? Trouxe em benefício do empregado doméstico diversos direitos, que é importante que o empregador doméstico saiba. Então eu recomendo vocês, empregadores domésticos e profissionais de contabilidade, que vocês dêem uma lida na Lei Complementar 150 de 2015. Para saber quais são os direitos dos empregados domésticos, quais são os direitos dos empregadores também, tá? Bom, e o E-Social, para ajudar, para contribuir, para facilitar a vida dos empregadores domésticos, trouxe então modelos de documento. Como o próprio nome diz, são apenas modelos. Esses documentos não são de uso obrigatório, você tem que usar exatamente esse documento. Por exemplo, contrato de trabalho. Ah, tem que usar exatamente o contrato de trabalho que está no E-Social? Não. Aquilo é uma sugestão. Folha de ponto, tem que usar aquela folha exatamente? Não. Uma sugestão. Você pode fazer no caderno a folha de ponto, mas tem que ter a folha de ponto do empregado doméstico. Só que essa sugestão, ela é muito bem-vinda, porque ela foi construída junto do Grupo de Trabalho Nacional, do E-Social, com participação de auditores da Receita, dos servidores do INSS, dos funcionários da Caixa Econômica e, principalmente, daqueles que entendem muito de legislação do direito do trabalho, que são os fiscais, os auditores fiscais do trabalho. Então, você vai estar, com certeza, através desses modelos de documentos, amparados pela legislação, porque foi construído, foi feita uma construção de documentos que estão aí, né, obedecendo as normas, obedecendo a lei de complementar 150, apesar de não ser de uso obrigatório. Tanto é que os modelos, vocês vão ver, quando vocês entrarem no E-Social, eles são todos feitos em Word, né, ou seja, você pode mudar, pode colocar alguma coisa, acrescentar, tirar, né, principalmente contrato de trabalho, de repente você quer acrescentar alguma coisa, você quer tirar alguma coisa, tá, e você vai colocar o seu nome lá, o nome do empregador não está automático, é uma funcionalidade que provavelmente está lá no manual, né, o E-Social vai trazer mais para frente, né. Então, espero que vocês gostem, aproveitem a aula, é isso aí, vamos agora à tela do computador. Então, estamos aqui na tela do E-Social, aquela tela de abertura que você já conhece, você clica aqui em Trabalhador, e você vai ter, vai abrir aqui a aba Modelo de Documentos, aí clica com o botão direito do mouse, e vai aparecer isso aqui. Obviamente aqui, gente, é, você tem a tela ampliada, né, para facilitar, uma questão didática para facilitar você ler o que está, quais são os documentos. Então, você tem aqui diversos modelos de documentos, por exemplo, eu vou contratar meu empregado doméstico, vem aqui em Modelo de Contrato, aperta ali o botão direito do mouse e vai aparecer, né, vai aparecer não, ele vai baixar um documento Word, aí você abre e vai aparecer esse documento aqui, tá, isso aqui é só o comecinho do contrato, tá, eu não coloquei o contrato inteiro aqui, né, depois você vê o que está escrito ali, né, então o contrato muito bem elaborado, né, foram pessoal do E-Social, composto para o Auditor do Trabalho, da Receita, que fizeram, pessoal do NSS da Caixa, que fizeram esse contrato aqui, que escreveram a minuta, né, uma verdadeira minuta, né, e aí você vai colocando, vai especificando aqui, vai colocando o valor, né, vai complementando para deixá-lo direitinho, redondinho, tá, obviamente, isso aqui, como eu falei para vocês, é uma sugestão, você pode fazer o seu próprio contrato de trabalho também, não tem problema nenhum, beleza? O próximo documento, vamos voltar para a tela, é esse aqui, modelo de folha de ponto, então aperto ali, olha, vai aparecer a folha de ponto com todos os dias do mês, né, e é aquele, você vai preencher, né, o nome, CPF, empregador, empregado, o dia, data de entrada, início de intervalo, fim de intervalo, saída, hora S, se for o caso, e a assinatura. É importante ter esse controle diário da folha de ponto do empregado doméstico. Ah, mas não poderia usar um caderno? Pode, né, mas aqui você já tem essa funcionalidade para facilitar você não ter que ficar fazendo os riscos ali no caderno, você pode usar essa folha aqui de ponto e depois arquivar com você, inclusive ele vai ajudar a você a preencher a folha de pagamento do E-Social, né, principalmente no que diz respeito à hora extra, tá, vai te ajudar a fazer a apuração das horas extra ou de compensação, se for o caso. Muito bem, aí eu venho aqui e recibo do vale de transporte, tem aqui também, se for o caso, né, recebi tantos do vale de transporte, tal, local, né, assinatura de empregado. Por exemplo, temos aqui, próximo, acordo de prorrogação de jornada, né, para que o empregado doméstico, assim como qualquer empregado, faça prorrogação de jornada, tem que ter um acordo ali assinado, né, pelas partes, tá lá, né, fica acertado que o empregador doméstico poderá elaborar em jornada extraordinária, pode fazer o quê? Hora extra, obedecendo o limite de duas horas diária, beleza. Né, outra coisa, ali, tá aprovando a hora, mas ele, a gente vai compensar, sem problema nenhum, também tem acordo de compensação de jornada, que a legislação, a lei complementar, 150, ela fala, né, que tem que ser mediante acordo escrito, né, então tá lá, olha, fica, pelo presente acordo, fica acertado que o empregado doméstico acima, identificado, irá trabalhar em regime de compensação de jornada, atendido os seguintes requisitos. Olha, lembrando, ó, são detalhes, as primeiras 40 horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho, serão compensadas dentro do mês, ou pagas como extraordinárias, aqui um detalhe, para as primeiras 40 horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho, as primeiras 40 horas extras, ou compensa dentro do mês, ou paga como hora extra. E o restante, o saldo de horas superior a 40 horas mensais, será compensado de acordo com o caso estabelecido pelo empregador, observado o limite máximo de um ano. Se passa um ano, o empregador perde aqueles créditos de horas que ele teria, em tese teria, tá? Beleza, tem aqui, acordo para adoção de jornada 12 por 36, é, existe essa jornada de 12 por 36, só que tem que ser um acordo escrito também, tá aqui, o modelo do acordo, tá? Tem também, acordo para acompanhamento em viagem, então imagina que o, que a babá vai acompanhar a família numa viagem, beleza, se empregado doméstico, tem que haver um acordo escrito, tem que estar lá a cidade, o período, e também tem que optar em o empregado receber adicional de 25% sobre cada hora efetivamente trabalhada durante a viagem, ou ter creditado em banco de horas correspondente a 25% do número de horas efetivamente trabalhadas durante a viagem, ficando esse crédito a ser utilizado pelo empregado a seu critério. Beleza? Então também tem essas duas possibilidades que está na lei complementar 150. Temos aqui, modelo de aviso prévio do empregador, né, o empregador vai mandar embora, então ele faz ali o aviso prévio, né, ele pode escolher, vai fazer a demissão do seu empregado, sem justa causa, por exemplo, e aí ele vai escolher reduzir duas horas diárias durante o cumprimento do aviso prévio ou a ausência do trabalho por sete dias corridos, para dar a chance do empregado doméstico buscar um outro emprego. Isso aí também é legislação do trabalho, tá? E temos aqui, finalmente, acordo de redução do intervalo de alimentação, intervalo de alimentação que tem que ser de uma a duas horas, mas se houver um acordo e por escrito, esse intervalo pode ser reduzido para 30 minutos, porque geralmente o empregado doméstico, né, trabalha na casa, está trabalhando na própria casa, muitas vezes onde ele mesmo mora, né, o empregado doméstico mora nessa casa e trabalha nessa casa, então para ele é suficiente o intervalo de 30 minutos, tá, mas tem que estar em acordo coletivo, né, acordo coletivo de trabalho. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Pois bem, meus amigos, então espero que vocês gostaram dessa aula, né, se você gostou, dá um joinha aí para ajudar o nosso trabalho, ajudar o nosso trabalho a continuar, para quem não sabe, o nosso trabalho, ele existe graças à editora Atualizar, né, esse vídeo não é um vídeo institucional, não é um vídeo da Receita Federal, é um vídeo feito por mim, pela editora Atualizar, eu como um cidadão que sou, né, estou aí a democratizar também, a socializar essas informações, tá? Então compartilhe esses vídeos com seus amigos e até uma próxima oportunidade. Até mais, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau